Voltamos então à nossa base, vamos começar a dar umas voltinhas com o caminhão, portanto o que vamos fazer agora é, vou pôr aqui o assento perto e vou buscar nesta armazenagem Aliás eu tinha que ir buscar mesmo era composto, já não estou mesmo recordado Exatamente, tem que ser composto para podermos fazer o resto que necessitamos Consiste ter cuidado para aquele lado, existe uma zona cheia de grutas, buracos Nas grutas normalmente não há grandes depósitos de composto, o que costumamos ter é grandes depósitos de materiais mais raros, aqui temos um podaço de resina que não é o que queremos Não nos vamos distrair esta vez, mas tentar mesmo focarmos exclusivamente em composto Coisa às vezes não é tão simples como parece, mas podemos fazer um esforço Entretanto vou aproveitar e vou recolher um pouco de resina, entretanto estou cheio de resina E esta energia vai ficar aqui toda no chão, com quase certeza Ok, vamos colocar aqui a energia Vamos explorar este lado Uma coisa que também aconselho a que façam é que vão colocando sinais em pontos mais ou menos estratégicos E num local em que vocês não queiram voltar Podem pôr dois sinais ou qualquer coisa do género Uma marca qualquer que vos faça sentido Pronto, porque isto Vocês não têm que seguir de todo as minhas escolhas As escolhas são, como sempre, bastante pessoais e aquilo que eu acho que funciona para mim Pode não funcionar de todo para vocês, portanto é uma questão de escolha Vejam o que mais vos fizer sentido Eu apenas estou a fazer esta pequena série como uma parte introdutória Um pouco para vender o jogo, se bem que eu não ganho absolutamente nada com isso Mas, pelo menos a mostrar-vos o que é que pode ser feito Aqui um depósito de hidrazina que nós vamos ignorar Vamos chegar aqui à zona de buracos Olha isto que um bocadinho de sorte que nós passamos Sem problema e vem mais ou menos a nossa amiga tempestade que é sempre bom Aliás, há aqui uns restos E um desconhecido Se bem que neste momento nós Eu suspeito que nós já pesquisamos tudo o que há para pesquisar no jogo Pelo menos as opções que estão neste momento disponíveis Penso que talvez o que faça sentido É que se construam todos os módulos e todas as hipóteses Ou seja, o caminhão, o guindaste, a broca Tudo isso Pode ser que Nos desbloqueiem outras coisas Ou umas novidades Porque nas últimas notas desta versão Os programas de hoje disseram que há umas surpresas Não sei exatamente quais é que são essas surpresas Nem sempre as surpresas são agradáveis Aliás, o já termos descoberto que Aqui é uma coisa diferente Vamos lá ver o que é isto É apenas um Um desconhecido estranho Exato Não é nada especial Já descobrimos que os painéis já não dão energia Isto foi uma das primeiras Más notícias que tivemos Ou pelo menos eu tive Agora mais resina Mais resina aqui Estou a tomar como referencia aquele ponto Que é o único ponto que eu tenho visível Mas eu honestamente já estou perdido a esta altura Já não faço ideia para qual é que é a nossa base Sei que daquele ponto Estou quase a perder Estou quase a perder Que há ali alguma relação Com a nossa base Vamos a chegar aqui ao cima de uma pequena montanha Vale ter muito cuidado ao descer Infelizmente vamos apanhar mais resina Mas não é o que queremos Aqui temos um Um desconhecido aqui Não, não é um desconhecido Isto é uma bateria Curioso Não podemos fazer nada com ela Se tivéssemos o caminhão Poderíamos fazer algo Se calhar vou aproveitar e deixá-la novamente aqui Pode ser que Voltamos É na montanha azul E agora vou Tentar voltar Com cuidado Agora volta por aqui Agora um depósito composto Pode ser que fiquemos perdidos completamente Mas ao menos Encontramos aquilo que queríamos Ou aquilo que andávamos à procura No fundo Vamos fazer aqui mais uma recolha Vamos fazer aqui mais uma recolha Então vamos começar Colocar Composto Na nossa Nosso rover Ora E podemos também aproveitar E E fazer um sinal Entretanto houve aqui um Composto que vai dar uma volta Que saiu disparado Vamos colocar um sinal aqui Vamos colocar um sinal aqui Colhermos mais um pedaço Composto E Já não temos onde levar mais Portanto Este terá que aqui ficar Muito bem Então onde é que nós tínhamos o outro sinal Era ali Vamos tentar Vamos tentar 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 Não morrer E E o sinal que nós encontramos aqui Foi Aquele Aquele sinal Que ficou ali enterrado Não Não sei se Não sei se recordam E o sinal 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 E ir para outro Qualquer Aliás Já estamos a ver ali Algo Esse algo Poderá ser Potencialmente Nossa base Entretanto Uma boa Uma boa ideia É Eu Criar outro sinal Colocá-lo aqui Para estes destroços E Ficamos com Mais uma Um alvo Exato Já estamos à vista da nossa base Portanto agora será Já Deixem-me cá ver Agora No meio das montanhas Ok Vamos Evitar Alguns buracos Já tem na direcção da nave Nave montanha Montanha Com um bocadinho de sorte Vamos ter Uns bons caminhos Agora entretanto Nosso Caminhão Ficou nesta linda Posição Que é genial Carregamos aqui no tab Para o fazer virar Não deixa de ser um pouco Pó hilariante Mas enfim Então vamos Colocar aqui Só para podermos Construir a armazenagem O nosso rover Vai ser estacionado Aqui perto Pode ser aqui No sítio onde fico ligado Muito bem Está ligado O nosso Colocamos num assento E vamos Não é aqui Aqui não dá para conduzir Aqui Ora É só Mudar um pouco Ok Ora Podemos construir um assento Três assentos E um assento Portanto Vamos fazer é colocar Esta armazenagem Aqui Vamos recolher Estes dois Estes dois compostos Vamos recolhê-los Para Irmos dar uma volta Aqui O Se nós pensávamos que o rover Temperamental O caminhão É muito mais temperamental É muito mais Imprevisível De Ora Um assento Não Não A armazenagem Ora Composto aqui Não tenho Não Ok Para gostar Ali Exatamente Um Dois Vamos Vamos Ter que fazer uma distribuição De Materiais Porque eu preciso levar mais três Módulos de armazenagem E a melhor forma de o fazer É Para já Colocar Aqui Estes dois Pequenos pedaços de alumínio Vão para este lado A armazenagem Vai para aqui Ok Entretanto Esta armazenagem Vai ser colocada Noutro sitio Certo Aqui Temos lugar para meter um guincho Guincho pode ser interessante Ou talvez não Emer nghiro A internet outra coisa que vocês podem também fazer é ver vídeos de outras pessoas a fazer coisas completamente absurdas com este jogo, com aquele velho princípio de porque podem, que é um valor tão bom como o de qualquer, e eu uso muito essa técnica quando quero fazer coisas mais ou menos para parvas, não é fácil porque as posso fazer, não há nada que nos proíba disso. É só colocar aqui e este composto vai ficar aqui e neste momento dava um jeito de ter mais uma mais um slot de armazenagem, não o tendo posso resgatar um pouco disto e usar os slots que tenho aqui à disposição para guardar, ops, aqui, esta pequena bateria vou colocá-la num dos slots onde é que esta bateria está a querer ficar ligada, aqui, aqui, e agora, armazenagem, armazenagem, ou então, bom, não vale a pena estarmos com, fazer pesquisa, e agora vamos então dar uma volta no sentido de onde é que está os destroços que se viam daqui, onde é que eles estão, ali é a nossa outra nave, ali, exatamente, este é o caminho que nós queremos seguir, e já vemos o outro sinal seguinte, portanto, como veem isto é a prova que a coisa até funciona bastante bem, vamos aproveitar e ver se há aqui algo, de interessante, não há literalmente nada de interessante, portanto, vamos tapar, vamos tapar estes buracos que não faz sentido, temos aqui umas rampas, mega mega, vamos então fazer uma, vamos minar, composto como se não houvesse amanhã, nós conseguimos passar por aqui, conseguimos, cuidado com o buraco, pois é, e aqui havia uns caminhos mais ou menos estranhos, uns buracos, vamos estudi umas armadilhas, nós neste momento o que podemos fazer é, nivelar, fazer com que isto fique um pouco mais simpático, vamos fazer com que isto fique um pouco mais simpático, vamos fazer com que isto fique um pouco mais simpático, de nada, ok, aqui há aqui um pormenor que eu também vou passar, que eu normalmente agarro nos meus painéis celulares, e coloco-os numa posição que seja mais favorável à recolha, porque, como não tenho bateria aqui, vamos tentar então, vamos tentar aqui navegar com muito cuidado, e onde é que nós fizemos aqui, ah, está aqui ele, aqui está ela, começamos por recolher este composto, já está então, vamos tratar o resto, recolher o máximo possível, aqui você chegou, huh O que é isso? Este é um excelente vilão de compostos, deixa-me só começar a fazer stock, a fazer stock não, a colocar o stock no sítio. Nós agora temos aqui muito material para guardar, que depois vão ver que isto rapidamente desaparece, é sempre um problema, quanto mais temos mais depressa se vai embora. Parece-me que neste momento, conseguimos limpar completamente esta zona, vamos à procura de outra. Pelo visto esta zona azul é mais rica, eu também já tinha visto uns vídeos, umas teorias sobre onde é que os recursos são mais abundantes, aliás temos aqui um bocado. Ora, pois é, temos aqui mais um bocadito. Pensávamos que já não havia aqui nada e afinal ainda há. Portanto há umas quantas teorias sobre quais é que são as cores, entretanto eu nos livestreams que vi dos programadores, o que eles a referem é que é escolhida uma paleta de cores, portanto um conjunto de cores que são usados para criar os mundos e a partir destes é que são feitos os vários níveis. Mas eu, no outro jogo ao qual eu não vou fazer stream, eu fiz uma volta parecida com esta, ou seja, eu perdi-me e às tantas o que eu acabei por fazer foi isto, a minha base deve estar do outro lado, porque eu andei à volta da montanha. De repente o que eu fiz foi, fiz um buraco, um buraco pela montanha, aliás, e se conseguem ver o vídeo dessa, não da construção mas da passagem pela montanha, é um dos outros vídeos que eu tenho no meu canal. Se não me engano, se não me engano chama-se Going Through the Mountain ou coisa do género. E nesse vídeo o que eu fiz foi, exatamente, ir seguindo um nível de cor, portanto um sítio onde mudava, por exemplo, como aqui, de laranja para azul, manter nivelado no laranja, porque me recordava do outro lado a ver essa cor. E então, o que aconteceu foi que eu, muito rapidamente, agora vamos fazer aqui uma pequena coisa. Vamos agarrar este sinal, vamos colocá-lo aqui, portanto temos uma referência em relação ao outro que está ali ao fundo. Agora, uma das coisas que também fica dificultado é o conduzir com estas armazenagens todas, que isto bloqueia-nos um pouco a visão. Agora, vamos então aqui, ganhar um bocadinho de resina. E quando eu digo um bocadinho, espero que muito. Talvez não seja assim tanto, que já estou a ver que estou a abrir buracos. Não, é apenas uma mudança de cor, quem sabe é que era uma gruta, mas não, é mudança de cor na tal paleta que é escolhida para decorar o jogo. Ok, então vamos transferir a resina. Ok, pois naquela altura que nem as baterias nos ajudam, há quem sacrifique um lugar de armazenagem para trazer literalmente um bocadinho. Aqui é uma bateria grande, aquela que nós acabamos de construir com duas unidades de lítio. Há quem faça isso, pronto, são opções. Aqui é uma questão de esperarmos um pouco que regalhar ou que se faça dia. Aqui é como tudo. São apenas escolhas. Agora vamos desviar um pouco. Ok, estamos mesmo a adotar a técnica de limpar tudo o que nos aparece pela frente, o que me parece bastante bem. Agora vamos transferir aqui. Ok. Ok. Parece que isto já foi. Mas já deu o que tinha a dar, não conseguimos recolher em mais nenhum. Portanto, resta-nos ir a dar mais uma voltinha. Com cuidado porque isto está literalmente cheio de buracos. Ok, aqui um pouco mais de resina. Ok, vamos aproveitar. Ok, eu diria que não tarda nada. Já não temos espaço e vamos ter que começar a ignorar resina. Porque temos aqui 8 e 8 de 15. E temos que levar... Temos que levar... Temos que levar... 15 também de... Ora... Vejam lá o que é que aí vem. Uma tempestadesita para alugarar. Ok. Há aqui mais uns destroços. Que os destroços valem sempre a pena explorar. Temos ali os nossos vikings como referência. A tempestade vai passar ao lado. Vamos esperar um pouco aqui o rover. Para que ele faça a recarga das baterias. Enquanto... Nós vamos explorar... Aqui... Ora... O que é que temos? Os de alumínio e titânio. Mais um acento. O acento podemos tentar fazer o urlharete. Que... Às vezes pega. Outras vezes nem por isso. Ok. O orgânico. Não interessa. Pode ficar aí. Não chateia. Mas é o resto de um painel estelar. Que não serve para nada. É apenas um elemento decorativo. E... Ali... Temos... O nosso amigo. Composto pelo menos. É o que me parece. Agora calma. Calma. Nesta parte aqui do jogo. Já se conseguem ver alguns dos artefatos. Que... Segundo me parece. São normais. De... De estarmos a jogar algum tempo. Que são estas falhas. Do terreno. Que são mais ou menos. É um bug conhecido. É um problema que piora. Que é bastante pior. Quando estamos a jogar em multijogador. Portanto. Em multiplayer. Quando estão duas pessoas. Ou mais. A trabalhar colaborativamente. E isto tem a ver. Exclusivamente. Com... As diferenças. Não só nas diferenças. Na... Na capacidade de processamento. Dos... Dos computadores envolvidos. Como também. Olha. Deixa-me cá. Só melhorar aqui. O que queremos é composto. Queremos composto. Queremos composto. E não queremos. Temos resina que chegue. Temos... Precisamos de mais 3 de composto. Portanto. Vamos... Largar esta resina. E vamos fazer a nossa viagem de volta. Para deixarmos o... Este episódio que já vai com 30 minutos. Ou pelo menos assim é o que me parece. Dois. Mais um. Não. Se não der mais um. Trazemos. Trazemos com resina. Também não se espera de tudo. Ok. Muito bem. Vamos então voltar. A nossa base. Ora. Composto. Composto. E para nós vamos lá buscar a resina. Isto não tinha que ficar simétrico. Ok. Então. Para que lado é aqui que nós temos que ir. Vamos até aqui ao acimo. A montanha com cuidado porque. Este rapaz salta. Entretanto encontro aqui. Mais um bocadinho de composto. Que vai servir para. Pronto. Para levar. Vai comigo no mochila. É muito grave. Ok. Ok. Pronto. Era o que havia. Muito bem. Estão a ver para que lado é que nós temos que nos virar. Para ali. Ok. Com muito cuidado. Aqui haverá também. Alguns desconhecidos de trazer certeza para explorar. Ao pé das. Das naves espaciais. Há sempre. Algo. Ok. Ok. Vamos tentar ir. Em linha reta. Vamos ver se. Não nos corre mal. 상casteis. Ok. Hum. Ok. Ok. Muito perigosa, este segundo mundo que eu comecei é bastante mais perigoso Poderão ser essas também algumas das surpresas Isto merece que eu faça aqui um pequeno esforço de tapar Isto tem que ficar tapado porque está no meio dos dois sinais E o Maestro é até eu tentar fazer um caminho da A para B E o A para B quer dizer ir para A no C Sendo que o C é a caverna, ou a cava, ou a gruta, como queriam chamar Bom, mas isto também já não é com C Ok, então... Vamos gastar um pouco mais de energia Não? Não Ok Vamos então encher-nos de paciência para voltarmos então à nossa base Agora sim com o nosso caminhão completamente carregado Ora, qual é que era o caminho? O caminho era por aqui, exatamente Travões, travões Vamos andar-lhe muito devagar para não correr mal No fundo este episódio é um pouco mais comprido Vai compensar face ao outro muito curto que nós tivemos anteriormente E para aqueles que gostam de ir andando para a frente O que eu vou fazer é parar o rover perto da nossa base Explicar o que se fez anteriormente no próximo episódio Para que todos fiquem alinhados Mesmo aqueles que só veem os primeiros dois minutos de cada vídeo E pronto Ora, isto não foi muito inteligente Porque qualquer mesmo parar é um rover perto Perto da nossa nave Que é para preparar-nos então a A ida para outros locais Portanto, vou só ligar Deixar que isto fique a carregar Entretanto Entretanto Vou Vou fazer o que? Vou Eu ia dizer que ia pousar Ah, posso deixar aqui Os materiais que Que trouxe portanto este Titânio e este alumínio Posso deixá-los aqui juntamente com Com o composto que sobrou Entre aspas E Posso Colocar isto aqui E então Cargar o resto da nave Eu não me recordo se a nave estava completamente abastecida Sim, está Está pronta A nave está pronta Agora é só uma questão de fazermos umas contas E Prepararmos O nosso A nossa nave espacial Para irmos fazer uma Uma colonização de um outro planeta E Pronto Até já Tchau Tchau Tchau